E aí família, tudo verde, muito bom dia né, eu dei um pulo da cama aqui pra atualizar vocês aí sobre as notícias do Palmeiras, tem informações importantes, urgentes, então queria só pedir o apoio de vocês aqui, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreve aqui pra fortalecer e também ativa o sino de notificação que eu tô aqui sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês, belezinha, isso é muito importante. Deixa o comentário também que eu gosto de interagir lá com vocês, então vamos pras informações de hoje? Falou em treta, vocês correm pra ver né, mas eu também quando vi em treta falei, eita que aconteceu que eu perdi né, e foi divulgado imagens do Abel com o BKSS né, o treinador de defesa e justiça, no final aí se estranhando eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, só pra confirmar antes, não vou mostrar já, depois eu falo do campeonato paulista, eu vou mostrar, vou colocar aqui meu celular pra vocês verem, porque como eu falei, eu tô com problema no notebook, então o menos que eu tô podendo editar, eu tô tentando evitar, então eu mostro aqui pra vocês e a gente comenta rapidinho, beleza? é rapidinho, é 25 segundos aqui o vídeo Ah, tá repetindo Então, é, todo mundo, bom, acordei que todo mundo falando sobre isso né, na verdade o Abel, pelo que eu entendi, o Abel tenta cumprimentar ele e ele vira cara né, ele nem olha pra cara do Abel, e o Abel vai dar um apertão na mão dele, é, bom, o clima esquentou, agora pra final, eles vão vir com tudo, pode ter certeza disso, e foi uma imagem que, acho que ninguém aqui sabia né, até então, porque foi divulgado apenas ontem, ontem à noite eu vi, eu já tava indo dormir, eu falei, amanhã de manhã eu acordo e faço um vídeo pro pessoal dar uma olhadinha, enfim, o clima esquentou né gente, agora eles vão vir com tudo, é, e pra mim assim, o Abel não foi, é, eu vi algumas pessoas falando, ah, o Abel pegou pesado, não pegou, o Abel foi cumprimentar o cara, o cara virou a cara, simplesmente deu um apertão, virou as costas, saiu como se nada tivesse acontecido, e se eu não me engano esse BKSS ele já foi cogitado no Palmeiras também, na época que tava aquelas novelas de técnico né, se eu não me engano foi, alguma coisa de que ele tinha dito não a Palmeiras, enfim, eu ia falar um palavrão, mas deixa quieto, vamos que vamos, vamos pra essa decisão aí, só precisamos saber se vai acontecer mesmo na quarta-feira lá no Distrito Federal né gente, porque até então também eu vi agora de manhã, que não foi liberado, ah, parece que tinham tentado entrar com alguns recursos, mas parece que é agora, até a hora que eu tô gravando, é 8 horas da manhã, não foi liberado ainda, vamos aguardar se durante o dia vai sair alguma atualização, aí você vai ter o jogo de domingo e o jogo de quarta-feira, beleza? Agora atualização e coisa boa é a volta do campeonato paulista, isso mesmo gente, o tira casaco, bota casaco, chegou a um fim, assim eu espero né, a MP aí, é, ela, ela deu ok né, pra volta dos jogos, e a gente tava esperando o Dória decidir se ia aprovar ou não, e o Dória agora pela manhã disse sim tá, amanhã, amanhã não, hoje é sexta né, hoje é sexta, é, hoje é sexta, hoje ainda vai ser divulgado, é, as datas dos jogos tá, eu não sei que horário, mas vai ser divulgado a data, agora se preparem gente, um jogo a cada um, dois dias aí o negócio vai ser tenso tá, é, pro Palmeiras, é bom o Palmeiras ganhar um pouco de ritmo, mas que vai ser pesado, vai né, o físico dos atletas ali vão gritar um pouquinho, enfim, não tem o que fazer porque o calendário está apertado, apertadíssimo né, na verdade, hoje também a uma da tarde tem o sorteio da Libertadores né, quem será que vai ficar na chave do Palmeiras, eu queria saber a sua opinião aí, quem você acha que vai entrar nessa chave do Palmeiras aí, quem, quem será gente, será quem, bom, quero saber a sua opinião sobre tudo que eu falei no vídeo aqui de hoje, provavelmente eu volto mais tarde pra atualizar vocês sobre alguma coisa aqui do Palmeiras, muito obrigada por ter me assistido, futebol volta aqui, campeonato paulista, quem sabe, até, eu já ia finalizar, quem sabe até o jogo, é, inclusive de quarta, o Palmeiras conseguiu jogar no Allianz, não sei gente, eu estou aqui só apenas supondo né, vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos, tamo junto família, muito obrigada por ter me assistido até aqui, até mais, e avante, palestra!